E ae pessoal, aqui quem fala é o Arthur Lost Gamer e voltou a nova skin como eu fiz no outro vídeo né Com música e tudo, aquele vídeo foi legal Então pessoal, eu tô voltando aqui, como já saiu aquele portal e agora conseguiu jogar Eu tô trazendo aqui o servidor, o Goose Gamer não vai conseguir fazer o vídeo de novo comigo Por causa que o PC dele foi formatado e ele não consegue agora jogar online comigo Mas quando eu conseguir arrumar, ajudar ele a arrumar, nós voltaremos com ele né Claro, nunca vamos deixar um amigo pra trás Daí mudou muita coisa aqui, mudou vários portais, tem loja nova, tem coisas bem novas Aqui, não sei o que eu tenho de baú Ah, eu tô com o Dominion Idens ligado, instalado, ou alguma coisa assim Que o Aspect Gamer fez pra mim aqui, deu aqui pra mim, não sei agora E tem um monte de coisa nova que eu não me lembrava, que eu não sabia Que eu não sabia, que eu tinha, que tinha Que eu não tinha nem ideia que tinha E mais, toma, toma aqui que o Dominion Idens Ai que pena que não dá pra usar, todo mundo queria ver, não ia usar Só que não Eu tenho que vir aqui Eu tinha me esquecido que eu tava com essa picareta de diamante E tem um monte de negocinho de nether Vou pegar essa casa primeira Vou roubar uma casinha ali Quase vou roubar essa placa também Ah, não dá Como que entraram na casa deles, será? Não dá pra abrir o porto Não dá pra fechar a porta, deixar a porta aberta Tá legal Ah, vou lá guardar minha picareta de diamante não Eu morro E aquela Operação Pera aí, deixa eu dar um corte aqui que eu vou atender meu telefone Opa, errado E voltamos pessoal Estamos aqui de volta Eu queria ver um negócio aqui É... Pi... Só escrever pi Parece picareta ali Não, não é o nome disso? Pintura Pig Sei lá Isso aqui é bom, né? Tem o Dominion Idens Ah, esse lado Lava 11 Lava 10 Água 9 Água Nossa, 8 Ah, 11 10 9 8 O que que será? Estrela Ah, pra fortalecer Tipo, pegar uma picareta aqui, ó Uma espada Fortalecer Um monte de coisa aqui Fortalecer Isso aqui é Fortalecer um monte, sabe? E aí Isso aqui é bom, né? Fortalecer tudo Blah, blah, blah Ah Mam, 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 isso Tá bom, tô brincando só Então vamos Eu acho que eu não vou fazer agora no servidor Nossa Que viradona Deixa eu ver quantas pessoas estão online Arthur Lux Estamos eu e um cara chamado Lux Eu não posso perder Essa picareta diamante Posso perder Nossa, agora eu fiquei com essa mosquinha na cabeça Ai, que música Ai, que música Desculpe, gente Música é por mal Ai Ai Tenho esquecido essa mosquinha Senão nunca mais vou Nossa Tinha visto aqui um Cooper Storow ali atrás Esse baú ainda não pode abrir Ah Vou me tirar daqui Blah, blah, blah Tá, pessoal Acho que eu vou sair desse Do servidor E ir Pra algum lugar Eu já sei Vou ir pra casa aqui Tá, Didi Opa Abrir a porta Fecha a porta Pegar o dominante Pegar uma espada Fortalecer até o 10 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 Só fortalecer 3, 4, 4 Voltura Não sei se vai ter Tudo aqui Tá, essa vai ser a espada dos Zeus Nossa Essa é uma espada super poderosa Deixa eu ver Nossa Né Senhor Jesus Vamos ver como que ela faz Vamos ir Aqui Deixa eu colocar mais pra cá Cadê uns pig zumbi? Ah Não quero saber Ninguém fez isso Ninguém sabe Ninguém Ninguém sabe Sai daqui Sai daqui Sai daqui Isso Eu vou pegar um Fogos É bom É massa Vou deixar de noite Isso Fogos 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 Ah Acabou Vamos Vamos Continuar aqui Quero ver O que acontece Nossa Mãe do céu Sem uma super luck É massa Matar porquinho Com isso Vamos ver Que sai Morcego Nossa Não acredito Morcego Nossa Isso De pig zumbi Pig Isso De porco Tem um porquinho Toma porco Nossa Saiu quentinha Isso é bom Quando eu tô com fome Mas porco Não saiu nenhum Bichinho até agora Fogos Vamos pra cima Nossa Que da hora O jeito que ele vai Não dá pra ver Junt O que dá Aqui dá no Aqui não dá no criativo Yeah Vamos mais Uhul Foi muito massa Tocionado Fogos Deixa eu vir pra cá Tá então Deixa eu ver O que é isso Eu ainda tenho Novas coisas Que eu nunca vi Tem três fogos Vou pegar os três Fogos Ah Vermelho Segundo Fogos Ah Fogos Que vira Isso é bom Uhul Ataca Olha lá Uiii Assim 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 Bem melhor Ah Esse aqui é verde Olha lá Essas negocinho Verde Amarelo Vou dar um corte Aqui Já Vou dar um cortinho Aqui Então pessoal Esse vídeo vai ficar Por aqui Eu agradeço a todos Que viram esse vídeo Muito obrigado a todos E até a próxima Sem mais